Tem coisa errada aqui. Agora sim, agora sim, garoto! Cara, e você sempre me pede pizza, não pede? Eu adoro pizza também. Só que a gente sempre esbarra no fato do nosso forno de casa, esse forninho aqui no canto, ele não chegar na temperatura que a gente quer pra fazer uma pizza. E aí a gente esbarrou no cara que talvez pode resolver esse nosso problema da gente que é doméstica, da gente que não tem um forno de pizza no quintal. Tone Inbox, make your pizza. Esse cara veio entrar em contato comigo, falou, Rafa, tô vendo que você tenta fazer umas pizzas e tal, talvez eu tenha a solução pro seu problema. Eu falei, bom, não custa tentar, né? Inclusive, todos os nossos unboxing não vão ser feitos com canivete, vão ser feitos com faca de cozinha, porque é o rango do Rafa, né, meu amigo? E essa daqui tá afiadíssima. No vídeo, você pode assistir ali no canto. A gente já fio essa faca como ninguém, irmão. Chega a dar até um orgulho. Beleza. Antes da gente abrir, eu sei mais ou menos como o produto funciona. Eu vou ser bem sincero com vocês quanto a qualidade, quanto ao que a gente pode esperar. E no finalzinho, sim, a gente vai fazer um teste e ver o que acontece. Plástico bolha. Olha, peraí que eu já vou abrir isso. Vou tirar tudo que tem da caixa. Mais plástico bolha. Mais plástico bolha. E aqui está ele. Mais plástico bolha. Vou deixar aqui que eu já mostro pra você. Então, vem umas diquinhas. Inclusive, uma receita de pizza. Bem-vinda à Stone & Blocks. Uma nova maneira de assar a sua pizza. Ele indica aqui como é que a gente deve utilizar. Temos as seguintes informações. Eu conversei com o inventor dessa parada. E ele me falou. Rafa, vi isso daqui quando eu estava na Austrália. Decidi trazer pro Brasil, registrar minha patente e tal. Começar a desenvolver, ver as ligas que a gente tem. Conseguir um fornecedor de pedras refratárias e tudo mais. O que a gente tem aqui mais ou menos, cara? Olha só. É uma pedra. Refratária. Dentro de uma cabine de inox, soldada, super bem acabada, inclusive. E olha só. Aqui embaixo, você tem acesso pra tudo. Então, como é que funciona? Esse cara vai em cima da nossa boca do fogão. Ele promete chegar até uns 350 graus. Que já é 100 graus a mais do que o meu forninho elétrico aqui. Então, isso pode ter uma pizza bem boa. E ele é pequenininho assim, porque na boca do fogão, esse é o tamanho ótimo. O cara falou que é engenheiro, calculou tudo. Confio nos cálculos dele. Quem sou eu pra querer fazer? Mas eu achei ótima ideia. Esse cara, eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser dar uma olhada. Ele prometeu que ia dar desconto pro pessoal do Rango do Rafa. Então, tem o link aqui embaixo com as dicas de como pegar esse desconto. E ele tem também uma versão maior, que é pra aqueles fogões que se chama tripla. E ele tem a versão de churrasqueira, que é meio que o carro-chefe da coisa. Na churrasqueira, todo o calor do mundo vai embaixo, esquenta aquela parada, esquenta a pedra, transforma em forno. Bem explicativo. No fogão, a gente vai ter fogo esquentando essa pedra. E vai ter fogo espalhando pelos lados, aqui ó. E criando uma convecção aqui nesse ambiente. Isso é o que promete assar a nossa pizza. Ele também é muito gentil e manda uma pá pra gente colocar e tirar a nossa pizza. Eu tô impressionado, real, cara, com a qualidade do acabamento das coisas desse cara. É muito capricho mesmo. E ele me comentou o seguinte. Colocou tua pizza, esse cara vira tampa. Olha que sacada. Então, olha aqui de lado. Vira a tampinha, encaixa aqui, ó. Eu gosto disso. Eu gosto de coisas que são eficientes e que você não fica se perdendo com milhões de acessórios. A pá que é pá, você coloca e tira as coisas, ela já vira tampa. Fiquei muito bem sacado. Ele me disse que aqui em cima, todo esse estampado, sony box, é a chaminé do seu produto. Então, todo o ar quente que tá em excesso circulando, ele vai sair. O eventual vapor do seu alimento vai sair. Eu fiquei bem curioso pra saber se isso funciona. Eu aposto que você deve estar aí também. Cara, eu gosto muito de take bonito de comida. Então, pra testar ele, vamos pros take pornô? Vamos pros take bonitão de comida? Tem. E aí E aí E aí E aí E aí Próximo dia Próximo dia Próximo dia Próximo dia